O que é isso? Eu amo minha irmã, eu amo-me, eu amo-me, eu me romperam desde muito jovem Levando um molho de maças, escrevendo poemas para um dos poucos Inspirando tomando silêncio, sentindo-me, quando desse dolor temor louro Tomando minha arte em ela apenas Vem ver a resta, me te livre, me livre Dolor, tu me derribas, edifícame, crente, crente de dolor Dolor, que derra em las balas, vuelem, derrame, vuelem, na vida em tu amor E eu te busco, me loto, me registe, me registe, crente, crente Lo primero es lo primero, tem marinas e poi lo passare Dragón e me pico, los dragones, se mandamos de guete, guete No hai necessidade imaginar Isto é o que se passa no segundo, considero que perca Se suena, se preciso, se reforça em ti, viene, viene-se Quando seus lucidos vêm, calides, se fajas em ti, vêm algo de letro cal Dore, meus dueños, me miscono, se wrego, me accidenta Se suena, se calcoming, tremendo, Targeto, paulo, ti, vêm algo de letro cal E ser crente que eu sei.